Música Então pessoal, ouvi boatos de que a banda, que na verdade, Black Drawing Shocks era uma brincadeira para vocês fazerem a identidade visual de uma banda no curso de design, né? É verdade? Essa história como é que é? Na verdade era um motivo meio esfarrapado, assim, porque eu e o Victor, a gente estudava junto até, a gente montou um estúdio de design lá em Goiânia devido à influência que a gente sofreu quando a gente veio para Santa Maria no Ndesign, que rolou o último, acho que o último que rolou aqui. É, tipo um monte de estúdio legal, tipo Buraco de Bala, Elesbanha Nordinha, a gente falou que a gente quer um trem assim, tipo, engraçado e que ninguém vai botar fé, né? A gente pode trabalhar tranquilo, a gente montou o Bisciclé sem freio, enfim. Aí só que não rolava uns trâmpitos legais, assim, a gente meio que queria fazer um esquema para rock mesmo, fazer cartaz, fazer capa de CD, fazer animação de clipe, essas coisas, e a gente falou, cara, vamos montar uma banda e tal. Daí na aula de desenho rolou esse esquema do Black Tramp Chalks, aí um ano depois a gente começou a fazer música e outro ano depois a gente começou a fazer show e de uma forma muito engraçada as coisas foram meio que equiparando, assim, tipo, a banda foi ficando tão legal quanto ter o estúdio de design, então a gente meio que passa a vida inteira se divertindo, porque a gente se diverte bastante com o Bisciclé sem freio e se diverte bastante com a banda, assim, então, bem legal. Legal, quer comentar? Então, Santa Maria mudou a nossa vida, né? A gente entrou para o mundo da perdição de vez, montou o grupo de design que resultou na banda e que está resultando só em farra, em alegria, sucesso no Brasil e na Bahia. Eu estou rico, eu estou melhorado. Nós somos pessoas responsáveis, estou aqui para trabalhar. E eu estou rico com a banda, eu estou ganhando muito dinheiro. Eu tenho para ganhar dinheiro. Oi, agora vocês são super reconhecidos, né? Até o último clipe de vocês foi para o BNB, né? Então, como é que vocês estão se sentindo, assim, agora? Vocês estão virando stars? É eu? É verdade. O que pode chegar próximo de parecer que a gente está virando rockstar, o que eu acho que é bem pouco e improvável, é que às vezes a gente está na rua e, assim, as pessoas reconhecem a gente. Mas a gente acha isso muito engraçado, porque, na verdade, o único desejo que a gente tem com a banda é de poder tocar sem precisar pagar para fazer isso, sabe? Ano passado a gente passou o ano inteiro pagando para andar o Brasil inteiro, mostrar que a gente toca para ver se esse ano e o ano que vem as pessoas fazem o contrário, né? Paga para a gente ir. E ainda bem que está dando tudo certo. A gente não lançou esse clipe aí, apareceu na MTV, fez um auê, perere parará, e a gente está conseguindo colher os fruits que a gente pretendia, né? A gente plantou um pé de laranja e estamos colhendo laranja, então... É, mas rockstar, perere, essas coisas não existem, não. Também que não é varana, né? Não. Não é abacaxi. É, o único que tem carro é o Vitão e o... quer dizer, o Denis e o... Esse cara aqui com seu nome. E o Vitão anda de ônibus e dorme no chão, então não tem essa de rockstar, não. E as músicas de vocês estão ficando mais dançantes, né? Essas últimas, assim, vocês estão planejando mudar o ritmo da banda? Ou... Ah, fala sério, você é um artista. O Douglas não é um ser um artista, fala. Ah, a resposta está pronta. Eu seguro o microfone. Então segura para mim, que eu quero pôr, tipo, a mão que... Então, acontece que é o seguinte, a gente lançou dois discos. O primeiro, era meio que querendo colocar tudo que a gente ouviu durante a vida inteira, sabe? Não, porque eu gosto disso, gosto daquilo, gosto daquilo. O segundo, a gente já tinha feito muito show. Então a gente meio que fez um show, um CD para palco. Então esse CD é mais fácil de tocar. É mais a nossa cara hoje, entendeu? E daqui para frente vai ser bem pior. Acho que o próximo CD vai ser bem mais fuleira. E bem mais picareta, assim mesmo, para poder o povo dançar. Inclusive, gente, quem quiser ir procurar na internet, está rolando um remix da nossa música com a mina cantando. Está, ó. Maravilha, hein? Eu não sei quem gravou, não sei nada. É, tipo isso aqui. Não tem aqueles esquemas, tipo assim... Do Kanye West. Mas é massa. Eu fiquei emocionado. Sensação é uma delícia. Acho que eu nem ouvi. Acho que nem é my favorite way. Eu nunca ouvi tantas vezes, igual já ouvi isso daí já. É boa. É bom. Não, mas... Não, pois é. O segredo é fazer música, como diz lá em Recife, né? Música de boate. Porque rock pauleiro internacional não está com nada. Estamos imitando o Amp. Na realidade, nós vamos andar para a boca. Vamos acabar com o boxe de refeio. É sério agora, porque a gente cansou de fazer música para juntar um monte de homens na frente do palco. Eu quero tocar para a mina. Filma aqui, filma, filma ali. Filma e mostra para a namorada. Cansei. Cansei. Filma agora para casa. É isso. É isso que tem que ter um show. É um show que tem que ser assim. Olha aqui, que imprensa legal. É, olha aí. Esse aqui, Brasil. Filma, filma a equipe aqui, ó. É isso aí. Brasil, Santa Maria. Então tá, gente. Acho que era isso. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.